Quem olha assim rapidamente até acha que é um Itamar, não é isso? Pois tem para-choque da cor do carro com borrachão, mas não, meus amigos. Esse aqui é um Fusca 1980, é uma série especial que ficou conhecida como Série Prata. Essa série é exclusiva de R$ 79,80 somente, né? E como característica principal, ela tem as lanternas traseiras já Fafá em tonalidade bicolor, né? Então ela é toda Rubi com a ré aqui, a Insígnia Prata, S Prata, e as aletas oriundas do 1300L ou do 1600. Interessante que esse carro é uma versão especial exclusiva desse ano e, como o próprio nome diz, né? Saiu somente na cor prata. O interior dele é assim com o painel diferenciado mesmo. Ele tem a capa na cor preta, como a versão 1300L, mas onde a tampa do porta-luvas e o painel tem os acabamentos na tonalidade da carroceria, com o volante igual ao do Passat TS, só que ao invés de Volkswagen, vem escrito Prata aqui e o Prata também no porta-luvas. Outros itens interessantes, né? A forração na costura eletrônica com carpete em tonalidade cinza, ok? E ele tinha os bancos em um veludo espumado. Aqui, ó, foi substituído. Tem uma diferença aqui do original, mas tentou-se achar algo bem parecido. Então, ele atende aí ao acabamento, tudo que se espera para a época, né? Esse carro tem todos os vídeos originais, inclusive o para-brisa. E tem um aspecto visual bom, tá? Veja bem, não é um carro de colecionador, não é um carro de baixa quilometragem, mas é um série especial, legítimo, que cabe muito bem em qualquer coleção. Então, você que procura um Fusca especial, algo que fizeram poucas unidades para compor sua coleção, ou ainda um carro diferente, né? Encontrou. O carro se encontra em Belo Horizonte. Muita gente acha que esse carro possui motor 1.600, negativo, ele possui motor 1.300. A gasolina, tá certo, ó, série BJ, e está original, com platinado na ignição e gerador de fábrica. Carro em Belo Horizonte, está já com a placa Mercosul, é passivo de receber a placa preta, logo na transferência dá para fazer isso. E possui aí rodas originais, algumas com as datas aí de fins dos anos 70, outras já não tem mais a data, porque a tinta passou por cima. Então, um carro que atende bem aí a quem procura um Fusca usado em bom estado, com esse Pedigree de ser um série especial. Os pneus estão aqui bem borrachudos, mas são pneus recapados, tá, pessoal? Não é pneu novo, ó. Dá para usar, mas se você jamais é frisinho, eu indico a substituição pelo pneu novo. Os faróis são originais Cibier, como vocês podem ver. O pisca aqui no padrão correto. O carro é bem alinhado. As lanternas traseiras também no padrão correto. Então, um carro honesto, até mesmo pelo preço pedido aí, né? A bateria completa de fotos é no gustavobrasil.com.br. Então, você pode acessar e ver a bateria. Ou, se preferir, me chame no WhatsApp 319-8836-9733, que eu mostro todo o material, além do vídeo do motor funcionando também. Ok? Um abraço. Qualquer dúvida é só me chamar. Não perca que outro desse aqui é difícil. Nesses 23 anos trabalhando profissionalmente comigo, esse é o terceiro Série Prata que passa por mim. Então, assim, se a gente fizer aí, considerando que eu estou em vários eventos e estou aí sempre na captura, a gente já percebe que é realmente um veículo raro e difícil de se encontrar. Um abraço e até o próximo anúncio. Gustavobrasil.com.br Gustavobrasil.com.br Obrigado.